Fala, galera linda do meu coração! Vem, chê! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasilim. Deixa isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, tô aqui com ela. Marienison! Marienison aceita todas as minhas loucuras sempre, né? Tudo que eu já propus pra ela, ela aceitou. A gente foi de vestido de 9 metros, a gente fez um vestido de silver tape, a gente já fez muita coisa, muita, muita, muita coisa doida. E hoje, Marienison, na realidade, não vai passar vergonha. Olha só que legal. Ótimo! O vídeo de hoje não será com vergonha, vai ser um vídeo bem tranquilo, porém meio doido. Por quê? É, não chega a ser uma trollagem, chega a ser uma... Eu vou me ver diferente novamente, assim, porque simplesmente hoje eu irei fazer 200 tatuagens. Aonde vai caber isso em 1,55m de ser humano? Eu não sei. Tipo assim, eu não sei, acho que a gente vai ter que colocar até aqui no meu couro cabeludo. Mas a Maria vai me ajudar, eu vou mostrar pra você. Mostra aí, Marienison. Olha que fofinhas as tatuas. Tem de princesa. Tem desse aqui de princesa. Tem mais princesas do filme Frozen. Ai, que bonitinho. Olha, tem até um café. Sim, que a Carol ama. Ai, que lindo, eu amei. E também tem... Tem uma câmera? Aonde? Ai, que bonitinho. Bem youtuber, né? Enfim, que cada uma dessas... Sim, tem 32 em cada kit. Caraca, não precisa. Então, tipo assim, realmente tem muita tatuagem. Bora começar, né? Porque vai demorar. Eu só queria saber uma coisa, se é fácil de tirar essas tatuagens. Porque as tatuagens que eu fazia quando eu era criança, tinha que tirar tipo com acetona, com álcool. Será que sai fácil? Eu acho que é uma coisa, o modo de aplicar. Ai, delícia. Vamos ver o modo de aplicar, então. Destaque, corte a tatuagem da cartela. Retira a proteção plástica, fique sobre a pele, limpe e seca. Com o algodão molhado, me desça o verso da tatuagem. Espere 20 segundos e retire cuidadosamente o papel. Não tem como falar pra tirar. O que vai acontecer? Talvez tenhamos alguns outros vídeos da semana inteira com tatuagens. Talvez. Eu não sei se eu vou conseguir tirar. Mas o que importa é... Elas são fofinhas, são bonitinhas. Bora conversar, que vai demorar. Sabe o que eu tô pensando? Em pegar a cartela inteira assim e já meter assim, ó. Né? Tipo, já que são tantas. E aí depois eu faço umas no meio assim, nos buraquinhos. Porque senão se fizer uma por uma vai ser muito demorado. Tipo, é duzentas. Duzentas, é muito. Então bora lá pro banheiro, pra gente ter uma água perto da gente. Galera, olha, eu abri aqui. São cartelonas. São cartelas muito grandes. Muito grandes. Então real que dá pra botar direto assim, ó. Vou fazer assim, ó, direto. Vamos, vamos. Né? E aí depois a gente coloca, tipo, dá pra colocar, tipo, duas fofinhas assim. E encher os braços também. E a, tipo, aqui, bem na coxa aqui. Pegar o botão. Maria já tá com a tattoo programada ali, pronta. Paciência, shorts da Carol. Mano, como assim? Eu tô ferrada, né? Só isso. Eu tô ferrada pra tirar isso depois, meu Deus. Deixa eu passar água. Ai, meu Deus. Tudo certo pra dar muito errado. Tudo certo pra dar muito errado. Nossa, vai demorar muito. Não vai demorar nada, 20 segundos. Não vai demorar muito. Nem vai demorar nada. Nossa, ficou um buraco aqui. Eu amei. Calma, calma. Olha ali, olha ali. Já tem, ó. Pode? Pode. Ai, que linda. Ai, que bonitinho. Deixa. Olha, galera. Caraca, foi de verdade. Ficou muito legal, né? Eu amei. Olha. Vou fazer mais uma cartelona aqui e depois acho que vamos muito nos braços, né? Que chama mais atenção. Agora vamos tirar a próxima. A gente fez de novo o cartelão pra ficar iguais as duas aqui. E agora bora tirar. Ih, não deu. Não deu? Ainda. As princesas da minha perna. Que bonitinho. Opa. Essa aqui perdeu um vestido. Olha, tem até uma fa... Ai, que tá frio. O que que acontece, hein? Sempre a nossa da ponta. Vai, linda. Eu confio em você, Frozen. A cabeça dela correu. Ficou um buraquinho ali. Ai. Ah, tá seco aqui. Por isso que não tá saindo. Tá muito seco aqui do lado. Dividimos elas pra fazer os braços inteiros, né? Essas aqui são as mais fofinhas. É. A gente deixou pros bracinhos. É, essa aqui é a mais fofinha. Essa é a que deu o cafezinho. Olha, essa aqui fica. Essas são muito fofas. Olha, que bebêzinho apareceu. Ah. Essa aqui vai ser mais fácil, eu acho. É, eu acho que... Literalmente, joguei o braço embaixo da água, né? E aí, tipo assim, com falta de água não vai ser. Ó, aqui, ó. Ah, que bonitinho, né, Dani? E te maleia. Olha, isso é tudo certo. Só um pé dela que nasceu comigo. Ai, que fofo. Tatuagem em cima de tatuagem. É. E assim. E assim. Saiu uma sem cabeça aqui também. Uh. Deixa eu ver como ficou. Ai, ó. Gente. Uh, oi, gente. Ah. Deixa eu ver como ficou. Olha aqui. Eu amei. Deixa eu mostrar seus braços. Caraca, eu tirei essa. Ó, a perna aqui. Perfeitinha. A gente faz umas a mais. Viu? Tem que deixar mais tempo, eu acho. Aham, mostra seus braços aqui, ó. Olha isso, galera. Shhh. Shhh. Eu amei, tá? Eu amei. Só não sei como eu vou tirar, que eu tô preocupada com isso. Agora, temos muito... Agora é a parte das nenéns. Mais... Aqui, né? Aí, aí, pega bastante. Aqui, né? Eu vou botar a fãzinha aqui. Bem nenéns. Bem fofinha. E quando a gente for colocada, a gente mostra. Porque assim, vai... Demora muito. É, demora. Real. Tcharam! Olha aqui. Agora fizemos no peito inteiro. Essa é muito fofa, né? É, muito fofinha. Ó, eu tô com os braços, o peito, as pernas. A gente pegar esses outros azuis. Quer fazer alguma? Quero fazer esse aqui. Tá bom. Tá bom fazer você. A gente pegar esse aqui e botar na mão. Nas mãos, né? Gente, eu tô, tipo, inteira já. Ó, aqui tem os braços, as pernas, no peito. E legal, isso aqui tá colando os meus pelos num nível que, tipo assim, não sei como vai ficar, né? Será que é uma no rosto? Tipo, uma aqui. Vamos fazer um bonequinho de neve. Na Marie Aniston. De verdade. De verdade? Onde eu faço? Marie Aniston. Ah! Ficou muito fofinho. Ó, fiz minhas mãos também. Agora eu tenho nas mãos, nos braços, nas pernas. Bem patrícia tatuada. No peito. E a gente ainda tem muita tatuagem pra fazer. Onde será que eu faço? Aqui? Mais pra baixo? No pescoço? Uhum. Uma no pescoço. Acho, né? E mais na perna. É. Faltam duas aqui. Não, mas eu só vou... Gente, sabe o que eu falei pra vocês que tava grudando muito? Olha o nível que grudou a minha pulseira na minha tatuagem. Hum. Meu boneco de neve saiu. Ele colou. A Maria fez assim, ó. Se grudou no espelho, quando ela tirou a mão, não tinha mais nada. A gente faz outra chateada, minha mamãe. A gente faz outra. Piorar meu filho, por de meu filho. Tadinho. E pior que não tem mais boneco de neve, eu acho. Aqui tem um... Aqui tem uma nevinha junto. Não? Você acha que não? Pode ser. Enfim, meus amores. Tudo pronto. Olha isso. Tem muita tatuagem aqui. Tem os braços inteiros. Mãos inteiras. Olha o que lindo, né? Já era o filho de Maria. Já era? E aí? Aqui eu preenchi tudo, porque realmente, assim, eu confesso que eu dei uma exagerada no número de tatuagens, né? 200. Então eu preenchi até mais embaixo, até o joelho. Pô, tá muito bom. Não tem mais onde colocar ela, então vai ficar essas mesmas. Tá muito bom, né? Eu amei. Dá o TikTok. Eu amei, aham. Muitas tatuas, muitas tatuas. Agora, o que a gente vai fazer, mostrar pro pessoal? O Titi tá aí. Tá aí? Nossa, o Titi é apaixonado por tatuagem. Vamos gravar ele, então. Eu acho que a galera tá no mercado. A gente vai esperar a galera no mercado. E aí, Titi, beleza? Você gostou? Tem muitas. Olha, é uma mais linda que a outra. Nossa, maravilhosa. Muito show, né? Olha. É de quê? Eu tô toda desenhada. Você gostou? Você acha que fica irado? Eu acho que ficou melhor que a do Titi, hein? Eu também. Ó, é muito mais real. A tua tá aqui, ó. Descascando. Com branco e tal. As minhas não. As minhas são coloridonas. Você curtiu? Tô irado. Mas vai dizer, eu achei legal, tipo, óbvio. Desencana a Duda do desenho que tá, né? Mas, tipo, imagina que legal toda tatuadora assim, tá? Tudo. Da hora, né? Você gostou, né? Ela ficou me olhando com uma cara, tipo, o que é isso que você fez na sua vida? Tatuei tudo, ó. O pescoço ali. Tem por tudo. Será que o João vai gostar? Doida. A Maria fez uma e ela saiu. Quero ver só como você vai tirar tudo isso, cara. Eu também quero. Esse vai ser o rolê da noite. Meu dia inteiro vai ser tirando tatuagem. Galera, Natan Pereira acabou de chegar aqui. Salve, salve. Eu tô te imitando. Olha isso, mano. Olha o abraço dele. É tipo o meu. O seu doeu? O meu deu muito. É tipo o meu. Qual foi o que mais doeu daqui? Todas. A minha não doeu nada. Eu sou muito forte para tatuagem. As minhas doeram muito. Sério? Muito, muito, muito. Também não, né? Porque eu tenho aqui embaixo, eu tenho. Eu cheguei, Azinha, eu olhei você e falei, mano... Tem alguma coisa errada. Eu tô dizendo. A Carol tá diferente. Ela tá diferente. Olha, eu tô imitando vocês. Ela é igualzinha. Eu tô imitando vocês, eu achei legal. Fiz até no pescoço, ó. Foi tudo. Nossa, aqui doeu. Aqui doeu, aqui doeu. É, perto do meu. Nossa, doeu demais. Gente, o João acabou de chegar. Vou gravar a reação dele. Você gostou, vida? Tá linda, meu amor. Você gostou muito? Ah, gostei demais. Você acha que eu tô muito estilosa? Nossa, como pode ser tanto estilosa assim? Tanto, né? Tanta tatuagem infantil. Eu gostei. Eu também gostei, meu amor. Ficou muito lindona. Você gostou? E você acha que você vai me ajudar a tirar isso? Por favor. Você acha que vai precisar de muita ajuda? Vida, eu acho. Como é que eu vou tirar? Mas é fácil. Tipo, não vai ser fácil assim. Não vai, não. É, posso falar. Ela tá grudando todos os meus pelos. Mas é que tem muita. E essa tatuagem é o seguinte. Ela é tipo uma colinha. Quando você tira uma, acaba a cola. Só que aí vai ficar uma cola grudando a outra, entendeu? E tá grudando todos os meus pelos. E grudou até a minha pulseira nas tatuagens. Ó. Ó, tá grudando muito os meus pelos. Você tá ferrada, né, vida? Eu tô, né? Você também, porque você vai ter que me ajudar. Mas você tá mais. Porque se vai doer, vai doer. É alguém que é você, não eu. É verdade. E aí você vai esquentar. É verdade. Mas eu amei. Eu acho que eu vou tatuar toda assim mesmo. No rosto, eu acho que tinha que ser mais completo, hein? Não, amor. No rosto daí, é meu corpo. Entendi. Entendeu? É a tatuagem do pescoço, tem. Eu achei lindo aqui do pescoço, bem manchado. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag tatuagem, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.